A NET, você acredita em destino? Segundo a numerologia, nunca vou passar em um concurso. Já tentei várias vezes, estudo muito, mas o nervosismo atrapalha. Olha, eu acho que você mesmo já respondeu. O nervosismo te atrapalha. Porque, vou dizer uma coisa, se você estudou e sabe a matéria, por exemplo, você estudou, fez um teste e acertou, e na hora da prova você erra, não é um problema de memória. Porque se você não estudou e quer passar a prova, aí você quer um milagre. A gente pede para você, me ajude. Se você não estudou, só um milagre, uma interferência. Se você estudou e sabe a matéria, na prova você erra. A pergunta é, por que você erra na prova? Existem vários motivos possíveis. Você não quer passar na prova. Ah, mas eu quero. Isso é o que você diz externamente, mas pode ser que inconscientemente não seja verdade. Você tem medo de passar na prova, você tem várias... Não estou dizendo que são essas, mas são várias as possibilidades. Agora, uma que não é, é a numerologia. Tá? Por quê? Vamos lá falar sobre destino. Durante um bom tempo na minha vida escolar, a questão do destino ficou forte. E, para mim, destino era DNA. Tá? Você nasceu com um código genético. Esse código genético determinava a sua vida. Ele determinava a cor dos seus olhos, a altura que você ia ter e uma série de outras coisas. Havia alguns atenuantes para o DNA. Então, eu me lembro que você tinha o genótipo, ou seja, o material genético, que dizia a cor dos seus olhos, a sua altura, o peso corporal, teóricamente, você teria, e uma série de fatores, massa muscular. Mas havia o fenótipo. O fenótipo era a sua interação com o meio ambiente. Então, por exemplo, teoricamente, você, no seu código genético, poderia atingir uma altura de 1,80m. Mas você passou muita fome na infância, você teve raquetismo, você teve desnutrição, etc. E você tem 1,70m. O que aconteceu? Você tinha a possibilidade de ter 1,80m, mas, por fatores do meio ambiente, atrapalharam o seu potencial e você atingiu só isso. Ok. Havia probabilidade de você ter isso, ter aquele tipo de doença, doenças genéticas. Então, se seu pai tinha isso, sua mãe, lembra, azão, azinho, essas coisas todas, tudo isso, tá? Na minha mente, era um destino. Você nasceu com aquela biblioteca e só tinha aquilo ali. Então, por exemplo, você faz um exame e você tem 99,9% de chance de ter câncer de mama. Bom, o que é que significa? Você tem só 0,1% de não ter. Então, dentro da lei da probabilidade, você pode até afirmar que terá câncer de mama. Só que não. Ah, mas o seu DNA tá dizendo, você tem todas as chances, sua mãe teve, sua avó teve, sua tia tem, toda a sua família. Isso significa que você vai ter também? Não. Como não? É o seguinte. Eles fizeram uma descoberta chamada epigenética. Pois é, o que é epigenética? Tem bastante lógica, né? Mesmo se você não entenda muito como é que funciona o esquema. Mas uma coisa que eu nunca tinha me perguntado é que o DNA, tá? Que a gente vê aquela fita bem bonitinha quando tá estudando, né? Mas dentro da célula não é assim que aparece. Ele é um novelo bem apertado, emaranhado. Pega um monte de linha, enrola bem, faz o negócio assim. Isso é o DNA na sua célula, tá? Como é que funciona? Algumas partes dele surgem e são reconhecidas pelo RNA mensageiro e se transformam na produção de certas coisas. Proteínas, enzimas, etc. Tudo que você precisa para desenvolver a cor do seu cabelo, o tamanho dos seus ossos e por aí vai. Mas acontece o seguinte. Nem todos os genes se expressam ao mesmo tempo. Como assim se expressam? Para ele ser lido, ele tem que estar exposto. Se ele estiver enovelado no meio, ele não vai ser lido. E talvez ele nunca se expresse. Então, você tem ali a chance de ter uma determinada doença e nunca apareceu. Por quê? Porque esse gene nunca se expressou. Ok. Então, é por acaso? De novo, é sorte? De azar? Uma coisa assim? Não necessariamente. Eles descobriram que na membrana da célula existem fatores que fazem com que o DNA se expresse ou não. Que afetam a cromatina, a expressividade dos genes. E essa informação se encontra na membrana celular. E a partir da membrana celular, ordens chegam para o núcleo da célula, que teoricamente seria quem mandava. E algumas partes do DNA passam a não se expressar ou se expressar mais. Como assim? É. Então, vem de fora para dentro. Então, as ordens vêm de fora. Mas como assim? A célula manda? A membrana manda? Não. É o seu cérebro que manda. Mais especificamente, as suas emoções é que manda. Mais especificamente, os seus pensamentos. Como assim? Dependendo do que nós pensamos, nós produzimos uma química cerebral. Vocês sabem, né? Medo, raiva, ódio, amor, alegria, felicidade. Tudo isso tem uma química correspondente. E essa química não fica restrita ao cérebro. Ela se derrama na corrente sanguínea a partir do hipotálamo. Numa coisa chamada neuropeptídeos ou peptídeos neurais. Então, o hipotálamo não produz hormônios, se derrama na corrente sanguínea. Junto com os hormônios do hipotálamo, se derramam também neuropeptídeos. Eles não viram antes, na minha época, eles são muito pequenos. E esses neuropeptídeos se derramam na corrente sanguínea. E todas as nossas células têm receptores para esses neuropeptídeos. Então, a sua química cerebral comanda as suas células. Mais especificamente dizendo que suas emoções se derramam na corrente sanguínea e atingem todas as células do seu corpo. Mais especificamente, se você se sente uma vítima e acha que merece a morte, essa química cerebral se derrama na sua corrente sanguínea, atinge todas as células do seu corpo e o corpo obedece. Então, se você acredita piamente que você merece a dor e o sofrimento, as suas células obedecem e produzem dor e sofrimento. Por exemplo, expressando determinadas áreas do DNA que poderiam não se expressar nunca, produzindo uma doença degenerativa, uma doença de natureza genética, que você diz que é um destino que veio por você no DNA, só que não. Porque ela poderia não se expressar de maneira nenhuma como se sua química fosse, como o Marco Aurélio sugere, eu escolho meus pensamentos. Eu escolho a força, eu escolho a alegria, eu escolho o sucesso, eu escolho superar o mal. Você pode fazer isso. E quando você faz isso de maneira afirmativa, consistente e repetida, o seu corpo obedece, porque ele foi feito assim. Então, existe o destino. Por exemplo, você está no rio e você chama o destino deixar a correnteza se te levar. Mas algumas pessoas escolhem nadar contra a corrente, diminuir a velocidade quando você vai e ir paralelamente até chegar à margem e sair do rio, se quiser. Perceberam? Então, algumas pessoas preferem não exercitar essa capacidade e pôr a culpa no destino. Ok? Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar a sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.